Fala galera, eu sou Josi Chilos aqui de novo e eu vim anunciar uma parada irada que vai acontecer em dezembro no Vertente do Amor Então, todo mundo ficava perguntando como fazia pra jogar com a gente Eu tomei a decisão de estar narrando uma mesa, tanto pra vocês quanto para os nossos padrinhos apoiadores Então, se você quiser ser um padrinho apoiador, olha só, olha esse link dançante Vai lá no padrinho, apoia a gente, mais chances de jogar com Josi Chilos na Twitch do Vertente Tá, parei, foco aqui no que eu vim contar pra vocês A galera que mandar fichas nível 5 de D&D, 5ª edição, para o e-mail contato.com.br Que tá aqui na descrição e aparecendo por aqui também Você vai estar concorrendo a uma vaga de 5 vagas, na verdade de uma mesa Que vai acontecer nesse dia Eu não lembro o dia que eu falei que ia ser Então, gente, se você quer jogar RPG, eu vou tá narrando Você só precisa tá enviando e eu vou escolher, tá gente? É concurso cultural, eu vou pegar as fichas que eu acho mais legais, esses backgrounds mais malucos É pra, ó, pra quebrar e explodir a cabeça mesmo Só estão valendo... Só... Só está valendo o livro do jogador Então, se atente-se bem no que você vai colocar na sua ficha E vocês podem fazer o background que vocês quiserem Colocar em os itens que vocês quiserem Só foque no livro do jogador, ok? Mandem os e-mails com as suas fichas Para o e-mail do Vertente E eu vou tá escolhendo 5 de vocês para tá jogando no Vertente do Amor Muito obrigada por apoiar esse projeto Segue a gente nas redes sociais E é muito nóis! Dancinha do Vertente do Amor Dancinha do Vertente do Amor Dancinha do Vertente do Amor Vertente do Amor Vertente do Amor Dancinha do Vertente do Amor